Juventude do meu Brasil Não sei do que serei capaz É um triângulo amoroso Funcionando com perfeição Uma mitopina, a outra me fascina Mas lá de tu acha em meu coração Aleluia! Meu destino eu mordei Qualquer um pode mudar Deixo o mundo me arrumar Para onde eu quero ir Tô passando a vitória E nem curto a nostalgia Eu só quero o que preciso Pra viver o meu dia a dia Meu destino eu mordei Qualquer um pode mudar Deixo o mundo me arrumar Para onde eu quero ir Tô passando a vitória E nem curto a nostalgia Eu só quero o que preciso Pra viver o meu dia a dia Viver Quem me der Quem me der Vocês gostaram? Eu faço isso e ensino eles lá Vamos? Como diz a Nilce Qualquer tom a gente vai Tchau 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 Tchau